É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar pra eles um lugar melhor, para os nossos filhos e pros filhos de nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração onde há paz e mais que uma lembrança. Seria a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o prato dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, o mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz, derrubar como prece de criança, deve então começar, com outros vão te acompanhar, e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o plato do mundo para trazer perdão, e dividir o pão. Só o amor, o mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora, de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro, vir da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Só o amor, se você começar, outros vão te acompanhar, e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o plato do mundo para trazer perdão, e dividir o pão. Só o amor, tudo o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora, de acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz.